Olá, mulherada! Bom dia! Seja bem-vinda aqui no canal. Olha, hoje o treino da LPF é um pouquinho diferente dos outros aí, tá? A gente vai fazer um treino respiratório, mas é um exercício muito simples pra tirar de verdade dor nas costas, aliviar na hora a sua dor na coluna, relaxar. Esse exercício pode ser feito, se você travou a coluna, tá meia travada, vai descendo no chão, faz esse exercício, você vai ver como vai aviar. Se tiver com aquela dor nas costas, como meu marido tava outro dia morrendo de dor nas costas, eu pedi pra ele deitar e ele fez esse exercício desse vídeo aí que eu vou colocar pra vocês hoje e aliviou na hora a dor nas costas dele. Então, gente, são alguns minutinhos ali que você fica respirando, prestando atenção, seguindo os meus comandos e você vai ver como vai aliviar de imediato. A gente vai usar o acessório, a toalha, pra fazer a liberação da fáscia de toda essa cadeia posterior da sua coluna, dos pontos estratégicos aí das suas costas. Então, já curte o vídeo antes de começar, já dá um like, compartilha e faz um comentário aí no final se você sentiu esse alívio que eu falo, tá bom? E vamos pro vídeo. E a gente vai começar. Primeiro momento, ó, eu quero que vocês entendam, primeiro momento antes da gente deitar. Eu quero que vocês entendam que a gente vai puxar o ar pelo nariz, trazendo esse ar aqui pra caixa toráxica. Caixa toráxica aqui, né? E a gente vai trazer esse ar pro tórax, tá? Então, a gente vai expandir a caixa toráxica, que é uma respiração 360. E a gente vai expandir na hora de exalar, eu quero que vocês sintam esse movimento, tá? Então, primeiro momento, a gente vai deitar com a pelve neutra, eu vou explicar pra vocês. Vocês vão colocar a mão no peito. A gente vai fazer algumas respirações profundas, puxando o ar pelo nariz. E a gente vai abrir a boca pra soltar esse ar, como se estivesse fazendo bafinho num copo de vidro, num vidro. E a gente vai exalar mais longo, soltando devagar e gradual. Não é soltar de uma vez, é soltar devagar. Então, a gente vai tentar puxar o ar. Vamos fazer dois pra quatro, porque eu sei que tem muita gente que tá com a respiração encurtada aí, né? Por conta de respiração rápida, ansiedade, enfim. Não para pra pensar na respiração. Então, a gente vai começar aqui. Depois, a gente vai conectar nossas mãos assim, aqui na região das costelas. Pra você sentir essa expansão da sua caixa toráxica. E depois, eu quero que vocês coloquem a mão aqui, abaixo do umbigo, ó. Pra você sentir a respiração aqui também. Aí, eu vou aproveitar pra falar o quê? Na hora que a gente deitar, a pelve tem que tá neutra. Pelve neutra, gente, é esse dedo alinhado com o dedo de baixo. Se você está assim, é porque você tá desalinhado com a sua lombar, tá funda lá pra dentro, ó. Então, você tem que jogar o quadril pra frente, dar uma retroversão pro seu dedo voltar e ficar aqui, ó, alinhado. Se você tem o bumbum pra dentro, aquela postura que o pessoal, né? Tem gente que é assim, ó. Tá tudo desalinhado. Esse dedo aqui tá mais pra trás. Então, eu vou alinhar esses dois pontos aqui, lá no chão. Tá bom? Vamos lá, então? Chega de falar, né? Mas eu tenho que explicar pra vocês. Ó, eu vou colocar, num primeiro momento, a gente vai fazer com a mão aqui. Eu vou colocar essa toalha aqui na linha do meu, aonde eu ponho meu sutiã aqui nas minhas escápulas. Tá? Lá no chão. Então, deita de lado. Deita de lado e apoia essa toalha nessa região aqui, pra gente ir liberando a fássia dessa região. Ajeita a toalha aí. Conecta seus pés no chão. Lombar fora do chão. Põe sua mão aqui, ó. E deixa a pélvica neutra aqui no chão, ó. A minha tá neutra. Meu dedo de cima tá alinhado com o de baixo. Coloca suas duas mãos aqui em cima do peito, na região do peitoral. E a gente vai fazer, pode fechar seus olhos pra relaxar. E você vai puxar o ar pelo nariz, trazendo o ar aqui pra sua mão. Onde tá sua mão. E você vai exalar devagar. Você vai sentir esse movimento de expansão e descida. Expansão e descida na tua mão. Vamos lá? Inspira, puxando o ar no peito. E solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Sente expandir suas mãos. E solta devagar. Sente descendo a mão na isolação. Inspira pelo nariz, puxando o ar no peito. Abre a boca e solta lento. Abre a boca e solta devagar. De novo. Inspira. E solta devagar. Relaxa o seu corpo. Vai de novo. Inspira. Abre a boca pra soltar o ar. Tá bom? Você vai puxar essa toalha agora pra região dorsal, que é bem aqui no meio das costas. Não é nem na lombar e nem aqui na escápula. Mais aqui na dorsal. Pode pôr no meio aí, ó. Quase pegando a lombar lá. Você vai descer essa toalha. Tá bom? Agora você vai colocar suas mãos abertas, assim, do jeito, abraçar as suas costelas aqui e ficar aqui. Eu quero que você sinta a extensão das costelas. É um treino, gente. Se a sua não tiver mobilidade, é porque você precisa treinar essa mobilidade e a liberação do diafragma, tá? Coloca suas mãos aqui, deita. Pode fechar os seus olhos. Agora eu quero que você preste atenção na expansão e na exalação, fechando a costela. Vamos lá? Inspira, expandindo as costelas. E exala. As costelas vão descendo e fechando. Inspira, puxando o ar no peito. Abre a boca e solta o ar devagar. Sente o movimento das suas costelas se fechando. Inspira, puxando o ar no peito. Solta, lento e gradual. Inspira, puxando o ar no peito. Abre a boca e solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Expande, movimenta as suas mãos e exala lento. Só mais uma vez. Inspira. E solta devagar. Depois eu quero que vocês me contam se vocês sentiram todos esses movimentos que eu falei aí. Tá? Agora você vai levantar o seu bumbum. Você vai colocar essa toalha bem na região do seu cócci. Aqui, ó. Bem no ossinho do bumbum. Tá? E agora eu quero que você coloque a mão, o triângulo aqui, ó. Um diamante aqui. Abaixo do seu umbigo aqui na região da pelve. E perceba se a sua pelve tá neutra, como eu falei. Tá? Agora, deixa os seus braços caindo assim, pra você relaxar, ó. Só mantém suas mãos aqui. Eu quero que você sinta esse movimento. Na hora que você puxa o ar, o seu autórax sobe. Esticando mais aqui o seu abdômen. E na hora que você exala, eu quero que você sinta essa mão entrando mais pra dentro. Que vai estar ativando os seus músculos profundos, tá? Relaxa o seu braço aqui. Fecha os seus olhos agora. E puxa o ar lá no peito. Vai. Abra a boca e solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Exala lento. Inspira, puxando o ar no peito. Solta devagar. Bem lento. Vai exalando lento. Inspira, puxando o ar no peito. Abre a boca e solta lento. Presta atenção na sua respiração. Inspira, puxando o ar no peito. Exala devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Inspira. Inspira. Exala. Exala. Mais uma vez. Inspira. E solta. Tira a toalha. Conecta as suas costas no chão. E perceba se está mais relaxado. Perceba. Principalmente você que estava com desconforto. Aí na região da coluna. Dá uma total relaxada. E quem tem bola em casa. Pode murchar um pouquinho mais. E pode trabalhar do jeito que eu trabalhei com a toalha. Vai ficar com o peitoral mais aberto aqui. Primeiro aqui. Na região das escápulas. Se quiser pode até colocar um apoio. Para você apoiar a sua cabeça. E deixar a bola. Apertando a bola nessa região. E põe a mão no tórax aqui. E vai respirando. Depois. Você pode colocar a sua bola. Mais embaixo aqui na torácica. Se quiser pode inclusive soltar. Aí ó. Suas costas lá no chão. Porque ó. Principalmente você que tem calombinho. Né. Tem a cervical toda torta. Uma delícia. A gente libera a fáscia dessa região. A gente trabalhando respiração. E aqui ó. O ponto mais gostoso. Nessa região do cóccix aqui. Que pega inclusive um pedacinho da sua lombar com a bola. Você solta o peso do seu corpo. Relaxa o seu corpo. E trabalha essa respiração. Pode ser com a mão aqui na pelve. Ou com seus braços soltos. Tá? Gente. É uma delícia. Relaxa. Alivia a dor. Destrava a sua coluna. E se você fizer todo dia essa respiração. Você vai se reconectar com você mesma. Por quê? As pessoas também perdem muito a conexão consigo mesmo. Né. As pessoas ficam nesse tumulto do dia. Nessa avalanche do dia. E elas não prestam atenção naquilo que elas estão fazendo. Toma água com tudo. Vai fazendo as coisas. E fica com essa respiração acelerada. Isso gera ansiedade. Quando você reconecta com você. Você vai trabalhando essa respiração. Vai tonificando seus músculos profundos. Com esses pontos encostados. Tanto com a toalha. Ou com a bola. Ou com um bloquinho de yoga. Nesses pontos que a gente colocou. São pontos estratégicos. Inclusive pra te relaxar. Tá? Então é bem gostoso. Coloca aí pra mim. Quem sentiu. Esse relaxar. Ó. Eu começo até. Meu corpo começa a funcionar. Eu tô com um pouco de gases. Então quando a gente começa a fazer essa respiração. Seu corpo passa a funcionar. Você tá melhorando a função lá dentro. E com isso vai melhorando a função e o funcionamento do teu corpo. E aqui também. Através dessa respiração. Vai melhorar o intestino. Como eu compro essa bola? Você pode usar, Judite. Pode ser aquelas bolas de plástico de criança. Que a gente encontra. E você deixa ela mais murcha. Ó. A minha tinha que tá mais murcha. Tá? Eu quero murchar mais ela. Essa bola aqui. É bola de exercício. Ó. Eu comprei inclusive na Decathlon aqui em Campinas. Eu vou pegar ela cheia pra vocês verem. Quer ver? Eu tenho uma cheia dessa. Se as crianças não pegaram. Né, gente? As crianças pegaram a minha bola. Ah. Tá aqui. Ó. Ó. Eu tenho ela cheia. Ó. Ela é do mesmo tamanho. Tá, gente? Só que ela tá cheia essa. Essa daqui tá cheia pra fazer exercício. Tá? Pra eu fazer exercício aqui com ela. E aí, eu murchei essa pra fazer o treino. Quando eu fiz o curso de LPF com materiais, a gente usa a bola em vários pontos do corpo. Inclusive, debaixo do pé pra fazer algumas posturas. Isso gera falta de estabilidade, acionando mais seus músculos. E aí, a gente começou a trabalhar também com esses pontos estratégicos pra liberar face à toroco-lombar. Né? Cintura escapular. Que é aqui, ó. Essa região. Cintura escapular. Região toroco-lombar. Extremamente importante a gente ter essa função do tecido. Essa melhora de função, de movimento. Enfim, sentir relaxamento do corpo. Maravilhoso, Maria. Sente mesmo. Tá? Sente relaxar. Melhora a dor nas costas. Vai tonificando seus músculos. Muito bom sentir um alívio na coluna. Que eu tenho hérnia de disco. Vandeleia, inclusive, essa dor de hérnia de disco já era pra ter passado, né? Porque você faz o treino. Porque o que que acontece? Hérnia de disco, gente, é porque você está, sua postura desalinhada, com o músculo caído, espremendo esse disco vertebral ali. O treino do LPF, o treino respiratório, junto com as posturas, vai fazendo isso aqui, ó. Vai alongando a sua coluna. Vai alongando. E aí, o disco que estava ali espremido, ele dá uma aliviada. Melhorando, inclusive, a hérnia de disco, as dores aí, tá? Saudades das minhas aulas. Volta, minha filha. Tudo bem, Deia? Volta, Deia. A Deia é nutricionista, gente. Nutricionista ótima, viu? Ela é daqui de Campinas. Meninas, quem mais sentiu um alívio? Deve um relaxamento total. Coloca aí pra mim. Eu vou deixar salvo esse treino aqui pra vocês. Pro pessoal fazer, que tem dor nas costas. E eu queria que vocês deixassem o nome de uma pessoa. Vamos combinar isso, tá? Eu quero que vocês, ó. Eu vou deixar essa live salva. Só que eu vou deixar ela salva pra sempre. Ou se não, eu vou tirar ela do ar. Se você se deixar bastante comentário aí. Então, eu quero que vocês marquem pessoas que têm dor na coluna. Falando assim. Marca a pessoa e fala assim. Fulano, faz esse exercício pra dor nas costas. Você vai ver como vai aliviar. Coloca isso. Coloca essa frase. E compartilha. Compartilha com bastante gente. Compartilha aí através desse aviãozinho que tem aqui, ó. Você compartilha e manda pras pessoas aí do seu feed. Certo? Certo? Então, volta, ideia. Meninas, obrigada. Oi, Vanessa. Vanessa também é minha aluna. Marli. Marli quer voltar também. Marli também já fez treino comigo. Mulherada tá em peso aí. Sandra tá sempre falando comigo aqui no direct. Ó, tá vendo? Quando vocês se conectam comigo, eu lembro de cada uma de vocês. Sumai é uma querida. Que eu tô com saudade dela. E aí, vamos lá. Então, ó. Eu vou deixar salvo. Vocês marquem as pessoas. Vocês curtem lá no coraçãozinho. E vocês mandam no direct. Pro pessoal aí. Esse exercício pra aliviar dores nas costas. Seu marido pode fazer. Seu tio pode fazer. Sua avó pode fazer. Seu avô pode fazer. Seu filho pode fazer. Tá? É um exercício maravilhoso aí. De conexão com você mesmo. Através da respiração. Tônia muscular. Expansão da respiração. Que é super importante. A gente fez respiração 360 aqui nesse treino. Tá? E respiração, gente. É treinar. Melhorar padrão respiratório. Melhorar capacidade respiratória. Eu tenho muita aluna com asma. Que entrou dentro do programa. Com quadro de asma. E que melhorou muito. Quadro de asma. Melhorou. Diminuiu muito as crises de asma. Por quê? Porque melhora esse padrão respiratório. Essa capacidade respiratória aí do seu pulmão. Você usa o seu músculo respiratório pra respirar. Ele se chama diafragma. Ele é o nosso músculo respiratório. Então, é com ele que a gente tem que respirar. Certo? Caixa toráxica. Aqui. Costela. Em expansão. Movimento. Esse movimento melhora o trabalho das vísceras. Melhora várias funções aí dentro de você. Tá? Meninas. Combinado, então? Combinado, hein? Eu quero muita marcação de gente aqui com dor nas costas. Que eu sei que, ó. Dor nas costas, ó. Muita gente tem. Então, esse exercício vai ajudar muita gente. Então, vocês compartilhem. Certo? Gente, obrigada pela companhia. Viu? Obrigada. Vou deixar salvo aqui pra vocês. Fiquem com Deus. E vocês tenham um ótimo dia. O meu vai ser maravilhoso. Que é aniversário do meu filho. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.